Olá amigo telespectador que acompanha o Balanço Geral. Estamos no campo do 10º Batalhão da Polícia Militar de Rolim de Moura para fazermos um convite para que você venha prestigiar a abertura oficial da 23ª edição da Copa Tiradentes. E eu estou aqui com o subcomandante, Capitão João Batista, que vai fazer um convite especial para você. Convidamos a toda a população da cidade de Rolim de Moura e das demais cidades aqui da Zona da Mata para participar da nossa 23ª Copa Tiradentes da Polícia Militar. No nosso evento serão divididos em três categorias, aberto, master e supermaster, 23 times no total. Então nesse contexto convidamos toda a população. Os jogos nessa primeira semana serão na terça-feira e na sexta-feira. Decorrido essa semana, por quatro semanas seguintes, os jogos serão nas quartas e nas sextas-feiras, devido a também estar ocorrendo a Copa Rotary. E decorrido isso, a partir do dia 12 de julho, aí sim os nossos jogos serão sempre na terça-feira e na sexta-feira. Então nós estamos aqui muito entusiasmados, programamos e realizamos todo o planejamento para que a Copa Tiradentes seja bastante exitosa. Então nesse contexto convidamos toda a população, teremos algumas bebidas, um delicioso espetinho e convidamos toda a população daqui para confraternizar, estar juntos aqui com os policiais militares e assistirem os jogos. Capitão, abertura desta 23ª edição amanhã, que horas? A partir das 19h30 começa a abertura, vai ser rápida porque já teremos no mesmo dia três jogos para engrandecer o nosso evento. Então você não pode perder, venha participar aqui no quartel do 10º Batalhão da Polícia Militar Grandes Jogos e com imagens de Emanuel Banque, Almir Sates para o jornalismo da SIC TV.